o parceiro o parceiro boa tarde o velho faz hora que eu tô aqui mano eu queria só comer um negócio você não me arruma 2 real velho 2 real só vamos comer um negócio mano pelo amor de deus se puder me arrumar deus abençoe cara faz faz hora que eu tô aqui aí velho não dá meu dinheiro quando eu não vou devolver você me deu Dá meu dinheiro. Você me deu o dinheiro. Dá meu dinheiro. Não, mano, você me deu o dinheiro. Dá meu dinheiro. Para de brigar com os dois reais. Sai da minha frente. Capacete, né? Esse que é o problema. Não, não, não. Eu sou radical. Você é hardcore? Tá.